A CIDADE NO BRASIL Agora não sei mais o que fazer Essa ingrata só quer me fazer sofrer Eu fico pensando no meu alazão Até as vaquejadas eu fechei de mão Eu sempre fui campeão das festas de gado Eu era fumado, mas meu coração sofria calado Eita, vaqueiro apaixonado Eita, vaqueiro apaixonado Eu sempre fui campeão das festas de gado Eu era fumado, mas meu coração sofria calado Eita, vaqueiro apaixonado Eita, vaqueiro apaixonado Trocou a vida do gado por um amor covado Eu sei que não ia me apegar e me sofrer por amor Mas de repente o vaqueiro se apaixonou Agora não sei mais o que fazer Essa ingrata só quer me fazer sofrer Eu fico pensando no meu alazão Até as vaquejadas eu fechei de mão Eita, eu sempre fui campeão das festas de gado Eu era fumado, mas meu coração sofria calado Eita, vaqueiro apaixonado Eita, vaqueiro apaixonado E eu sempre fui campeão das festas de gado Eu era fumado, mas meu coração sofria calado Eita, vaqueiro apaixonado Eita, vaqueiro apaixonado Trocou a vida do gado por um amor corrado